O que é essa aí, não sei o que é Bukai? A gente fala porque é um nome em japonês. Shichi vem de set. It, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shichi. Bukai vem de Guerreiros do Mar. É pelo Kandi, né? Da parada. Então, a gente na versão brasileira adaptou para Lordes do Mar. Então você vai ver na versão brasileira Lordes do Mar, mas como é um nome... Aliás, é um perrengue da porra ter trabalhado na dublagem de One Piece. Porque já é uma parada que já estava durando 20 anos, né? Você tem um fandom foda de gente conhecedora pra caralho. Com expectativa. É, com expectativa e com... E com repulsa de dublagem, né? Vamos foder minha série fazendo isso. Porra, caralho. Eu confesso que a maioria dos animes que eu assisto são na voz original. Na voz original. Mesmo no Netflix, sabe? Esses, sei lá, quantos episódios de One Piece que eu assisti. Aí agora fodeu, né? Agora eu vou ter que reassistir no dublado. Não, parte desse que você falou que assistiu... Parte desse... Porque vai começar... Vai entrar... Onde ele parou é a parte que entra o Mihawk. Ele vai desafiar. O meu personagem idiota acha que é o pica das espadas. E vai desafiar o mais pica do mundo das espadas. Se fode todinho. É sangue voando pra tudo quanto é lado. E partindo disso, o objetivo dele cresce de se tornar o melhor do mundo. Ele começa a se conscientizar e não ser um babaca otário que não sabe qual é o lugar dele. O Zoro. É. Entendi, entendi. Ou seja, um ótimo desenho pra crianças de 3 a 7 anos. Não é engraçado isso? Não é um desenho pra... Tipo, puta pior que não é. Não é um bagulho. Isso é um bagulho que eu tento explicar. Por isso que o cara fala... Caralho, Mané. Tu tem 35 anos. Gosto de anime. Meu cara, anime é imagina uma série com coisas absurdas. Só que assim, eu imagino que seja mais barato porque não tem que fazer os efeitos especiais bizarro. Tá ligado? É um desenho. Sim. Mas assim, o que tem ali naquele desenho ali é muito louco. Vamos falar a verdade também. Quantas vezes a gente era pivete e via nego se pegando na novela das nove? E nunca... Falando um monte de coisa pior do que palavrão. Vai dizer que tu nunca desceu na boquinha da garrafa. Ah. O que é porra? Todo dia. Que vergonha. Gente, não tem como, cara. Desculpa se era apaixonado. Não, manda ver aí. Eu... Vamos aí. Pode deixar o seu. Tá tudo bem. Uma coisa legal, voltando à parte inicial lá do bate-papo. Você falou de mulher fazer criança. Hoje em dia, as crianças fazem crianças. Fazem meninos, menino faz menino, menina faz menina. Só que tem uns casos à parte. A Carol é um deles. Acho que a Mariana Zinck é um deles também. Porque a Carol, pra mim, ela tem uma voz linda. Ela tem um... Ela dubla os mulherão, assim, fodasticamente. Ah, meu Deus. A gente fez um filme, inclusive. Os caras me... A gente fez um parzinho romântico no filme. Os caras falam assim... Ah lá, o Zoro tá comendo o Luffy. Nossa. Pesado isso. Seus falam muito pesados. É porque eles sabem da abertura que eu dou. Eu falo de qualquer coisa. Ah, muito bom. Não, vou só assistir porque o Zoro vai comer o Luffy. Nossa. E eu faço a voz da Hebe, não é? Do The Last of Us 2. Ah. Eu faço a voz da Hebe. Você jogou o The Last of Us 2? Eu joguei um pouquinho. Mas é que eu... Cara, eu só não terminei porque eu gosto muito de Dota. Você curte... E aí, esses jogos, assim, eu meio que larguei. Então você trabalha bastante com games também. Sim. Quase que na mesma proporção hoje em dia. Bastante. Por exemplo, eu dirijo todos os projetos do League of Legends, assim. Ah, que massa. E tem um personagem foda no League. Eu sabia que tinha LOL na parada. Ah, sempre. Eu faço o Ione no LOL. E aí, os caras meio que dão uma pirada. Fica pedindo voz da parada, assim. Então o lance de mulher, hoje em dia, pra trabalhar fazendo menino... Então eu falei da voz dela. O artístico dela permite te enganar fazendo menino. A gente tem umas cinco meninas, seis meninas na dublagem, assim. Perto dos 30 anos que te convence fazendo um moleque. E a Carol é um deles. O lance do Luffy, pra ela fazer o Luffy, inclusive. Foi uma parada que não soasse... Tá difícil falar não soar um desenho retardado, porque o Luffy é retardado. Mas uma coisa que te desvincula de ser uma mulher fazendo. Só que qual que era a orientação dos caras quando teve os testes? É uma proximidade maior possível no original. Então como é que eu vou aproximar o original se é uma mulher que fez lá? É isso que é o desafio. Você tem que ser um menino, mas você não pode ser um menino. Porque o Luffy não é aquela voz de menino convencional, gravinha e tal, não sei o quê. E ele também não pode ser retardado, não pode ser um menino muito novo. Aí também não pode, sabe? Aí você fica assim... Obrigada. Um pipim enorme que você... O que eu faço com essa porra? É, tipo, o que vocês querem que eu faça com essas informações todas? Aí saiu lá o que... Faz aí o Luffy um pouquinho. É, fala o Luffy aí. Eu vou tampar aqui. O Luffy fala muito... Ih, rapaz. É mesmo, é? Eita, nós. Oi. Oxi. Cara, você tocou num ponto super legal. Porque ela falou um monte de coisa que o Brasil fala no dia a dia. Isso que eu acho foda que tem acontecido na dublagem. Não tem mais tira. Tá ligado? Nossa, os tiras vão atrás do seu traseiro. Não, já vejo uns palavrão nas dublagens. Caralho, que maneiro. Ah, e é tão bom quando fala palavrão, né? O Monark curte One Piece. O Oda, ele deu nacionalidade pros personagens. É, tô ligado. Então já chegou na minha mão, eu sabendo disso. Por exemplo, o Zoro japonês. O Luffy é brasileiro. Mentira. Mano, o Luffy é brasileiro. O Luffy é brasileiro. A primeira cena que a Carol desprende do personagem, que o Luffy não tem sentimento, assim. Ele abre a boca e fala. E dublador, quando entra no estúdio, ele tá tão atento. É por isso que o Monark gosta de One Piece. É, olha. É todo sentido. Não é à toa. O cara é sábio. E aí o dublador já entra pra dar intenções. Foi o que aconteceu no começo, quando a gente tava achando a voz do Luffy, assim, por exemplo. Achando o jeito do Luffy de falar. E aí foi o primeiro boom que rolou pra caralho no YouTube. Que chega, a Nami chega perto. Ah, você vai ser o meu capitão. Assim, ele olha assim pra ela. E aí no original ele fala. Yoshi. Tá, 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 tá. Eu falei, mano, o cara é brasileiro. Carol, mete um Yoshi aí. Yoshi, quem é você, mulher? Mano, isso aí viralizou. Viralizou. E aí o fato do elenco ser, do chapéu de palha ser paulista, já diferencia bastante. A Carol tem o sotaquezinho carioca. Então já traz mais uma cultura legal pro personagem. Falei, meu, por exemplo, o suguê dele, suguê, que é incrível, em português é caraca. Caraca! E o olho dele brilhando, assim. Então, tipo, uma parada bem em português. O rapá. O rapá, tá me tirando? Maneiro, maneiro. O rapá é do Luffy. No texto traduzido, às vezes vem, ai, da hora, que demais. Aí eu olho praquilo e falo, Luffy não fala da hora, que demais. Não fala maneiro, sabe? Ele não vai falar da hora. Porra, sai fora. Caralho, Luffy seria meu amigo. Agora eu vou te convencer, Igor. Agora eu lembrei de uma parada vendo a Carol falar. Agora eu vou te convencer. Um pouco depois disso que você assistiu, ele chega pro inimigo e fala pra ele. Agora tu caiu na minha, rapaz. Porque eu vou te deitar na porrada. Cara, as crianças. Caralho, galera. E aí eu juntei um arsenal. Vou te deitar na porrada. Porque o japonês, ele tem uma palavra que é butobas. Que é vou te bater. Vou chutar seu traseiro. Entendi. E mano, qual que é o nosso vocabulário pra isso? Cara, já tem uns 10 na voz do Luffy. Eu mandei a Carol botar. Vou entupir sua boca de porrada. A chinela vai cantar. A chinela vai cantar. Esse eu adoro. Vou deitar você na porrada. Foi uma homenagem ao Huawei. Aí sim, padrão. Qual que era a outra, Carol? Ai, são tantas emoções. Não leva uma não que eu te derrubo no soco. A gente brinca pra caralho. Tia, vocês tinham que pegar um personagem e fazer o Igor dublar. Aquele episódio, refazer. Eu sei que vocês já fizeram. Porque é um episódio bem do comecinho. A gente tinha que refazer. Que é um cara que tá preso dentro de um baú. Ah, o Cabeça de couve lá. Ah, o que vai fazer agora? O cara que tá toda hora no Twitter. É, exato. Vou mostrar aí, Jean. Mostra aí o número 3, cara. Ele tá no piso. O Oda é um personagem. Parece pra caralho. Cove não, caramba. É brócoli. Cabeça de brócoli. A gente meteu isso. O Luffy vai lá pra ele. Tio, sua cabeça parece um brócoli. Caralho, tem até uma versão aqui que já é brócoli. É lá. Gente, a cara. Olha, deixa crescer essa porra de cabelo aí, Igor. Por que que esse cara tá preso dentro de um baú? Ele foi preso e não cresceu mais. Ele foi tentar pegar um negócio no penhasco e ele caiu e caiu no baú. Atravessou no tesouro. Ficou preso. Isso é um filler? É. Não, pior que... Não é, né? Não é filler, não. Não é não. Esse eu acho que não é mal. É que tem um que é filler, que ele participa com o bug, assim, que é o palhaço retardado lá. Sim, sim, pode crer. Esse é filler. Ah, que raiva que eu tenho desse palhaço aí. Então, ele fica até o final, ele fica cada vez mais foda. Você gosta de... Foda ou chato? Chato e foda. Aí é foda. Você gosta de... Você curtiu o filme lá do Capitão Nascimento e tal? Você curtiu a parada? Claro. Tem o Capitão Nascimento no One Piece, na versão brasileira. É? O Capitão Smoker é o Capitão Nascimento, cara. A gente... Eu falava, assim, para os caras... Um abraço, inclusive, para o meu amigo Cássio Romero. O Smoker, como que ele é no original? Ele cumpre a obrigação dele, mas tem aquela voz, assim, o tempo todo e não sei o que e tal. Falei, puta, ele é duro. Ele é engraçado porque ele responde as paradas meio durão e tal, mas puta. E o Cássio é louco. Ele é... Nossa, o Cássio é completamente louco. Ele é um gênio da criatividade. Falei, meu, vamos deitar em cima disso daí. Tem... A gente pegou um ponto que chega... Ele encontrar o irmão do Luffy num restaurantezinho assim. E aí o original fala, entregue-se agora sem resistir. Falei, vai se fuder, né, cara? Falei, muito ano, entregue-se agora. Falei, Cássio, mete aí. Entregue-se se não te enfio a mão. E aí, eu vou dar spoiler. Dane-se quem não assistiu ainda, vou ter que falar. Pô, não assistiu até agora. Eles... A Marinha representa o que o governo mundial quer que as pessoas acreditem como polícia justa. Tanto é que eles têm justiça escrito nas costas, né? E aí o bando do Luffy, eles fodem lá um ditador lá do deserto. Acaba com ele, que ele estava sendo procurado. E os caras querem condecorar a Marinha, que é o Smoker e a parceira dele. E fala assim, tipo, meio que pra não aparecer pro mundo que... Os piratas são os delinquentes da parada. Pra não aparecer pro mundo que foram os piratas. Que salvaram o país, né? É, porque eles são os bandidos. Quer que o mundo continue pensando isso. Fala assim, ah, inclusive a gente vai condecorar vocês com medalhas por terem capturado o Crocodile. Aí o original fala, não, que história é essa? E a gente mete, ó, você é surdo? Você é um animal, não sei o quê. Aí o original fala no final, ó, dá um recadinho pros velhos mandantes do governo. Eu não lembro qual que era a fala em japonês, mas ele fala... Fala que eu não vou fazer nada. Aí eu falei, puta, vamos criar aí. Manda um recadinho pra esses velhotes do governo. Manda eles a merda! Nossa, cara, a hora que lançou e a galera viu isso daí... Nem precisei falar, mas eu já falava pro Cássio. Pô, Capitão Nascimento Total, puta que pariu, que foda, não sei o quê. Então, tenha paciência aí. Essa versão que vocês fazem é a da Netflix. Sim, é a da Netflix. Muito foda sair essas, tipo, merda. É, então... Isso foi um dilema, porque a gente tava fazendo sem saber pra onde ia. Falei, mano, se for pra... Vamos ter um cuidado aqui, porque se for pra TV, fodeu, né? Vamos mandar a gente regravar uma porrada de coisa, vai dar prejuízo chamar a galera pra regravar. A hora que soube que é a Netflix, cara. Aí começou, é. Tem Rick Morin, né? Tem bosta, tem merda, tem saco. Tem... Eles não ligam, né? A Netflix você pode ser bem livre, né? Não, é? Sim, sim. E o japonês é limitado com palavrão também, né? Ah, é? É, por exemplo, yarô, dependendo do tom que ele fala, é um jeito, é uma palavra. Você fala, ah, kono yarô. Aí você fala, ah, esse idiota. Você fala, kono yarô! Esse filho da puta. Então tem que ter essas sacadas aí, porque... Você fala kono yarô, suco de uva. Se você cravar uma palavra que é isso, e o tom do cara é outro, fudeu. O japonês é isso. O japonês é isso. O japonês é isso. É, nascer do sol. É, é o Teletubb chamando o cara de idiota, né?